Estamos no meio de fevereiro, no ano de 1207, no calendário Sápion, duas semanas antes da cerimônia de casamento do príncipe Oliver. Nicholas, antigo estudante de Tors e empregado da corporação Iwod Zemurian, recebeu uma mensagem do Palace of Alflame. Parece que eu queria sua ajuda para planejar o buffet de recepção do casamento. E como o príncipe também era um ex-aluno de Tors, em responsabilidade, Nicholas decidiu reunir um menu de ideias dos antigos alunos, jovens estudantes e até mesmo alguns estudantes do campo. Ai meu Deus, não, você não vai coisar com outro cara, não, 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 por favor, o Fred não. Ele vai dar alguma dica para a gente comer alguma coisa exótica. Nenhum deles respondeu o chamado. Ai meu Deus. O único que foi. O único que respondeu o chamado. Não me diga que é ele. Meu Deus, é ele. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Vamos aí a mais um episódio de Trails, onde o Wolverine, nesse episódio nós vamos a mais um Daydream, onde a gente vai precisar fazer um teste de prova de comidas para oferecer ao casamento real do Oliver. E como ele é um ex-aluno de Thor, o pessoal de Thor resolveu presenteá-lo com iguarias. E falando em iguarias, bem, a gente sabe muito bem que vindo do Fred é uma iguaria um tanto exótica e selvagem. Eu espero que todo mundo sobreviva. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno compadrão. Pegam o meu vídeo e pedirem os gostos, meus amigos, e bora se divertir. Mas antes de deixar que ele já enriquece o coração e se não for inscrito já, aproveite e se inscreve. Bora lá. Eu preciso de uma comida digna do casamento real. Pode ser servido no buffet. Hum. Oh, meu Deus. Não consigo parar de pensar sobre o que o Iti está dizendo. Não me entenda mal, mas a gente não está dizendo que o seu estilo de comida é ruim ou não. Mas tem muitas pessoas diferentes que vão estar lá participando. Eu acho que a gente deveria evitar qualquer coisa que não parecesse muito amargo. Você sabe, a apresentação é importante também. A maioria das pessoas não vão comer insetos ou lagartos. Ah, sério? Meu Deus. Sim. Eu preciso em algo... Em algo que as pessoas comuns possam comer. Nunca percebi que a minha comida teria, tipo, um sabor meio assim. Agora, quando eu estou pensando... É verdade que muitas pessoas provaram a minha comida com expressão de nervoso. Não interessa se a barata está bem temperadinha. É uma barata. Ela pode estar com gosto de frango. Mas é uma barata. Será que é um nervoso da alegria? Bem... Bem... Hum... Ou eu estava errado por todo esse tempo. Bem, se eu estava preciso falar com todo mundo que experimentou a minha comida. Eu sou opinião honesta. Pô, meu filho, não faz isso. Que você vai sofrer. Nossa! Culinária definitiva da floresta. Bem, muitas garotas têm medo de insetos, sabe? Eu não me importo em tocar eles pessoalmente, mas... Eu teria que ter muita coragem pra botar um na boca. Bem, ter medo de insetos definitivamente não é só coisa de garotas, não. Bem, eu corria por aí pegando insetos quando eu era criança. Mas nunca pensei em comer eles. Só o pensamento de uma comida feita com eles já é o suficiente pra mim. Concordo. Nunca. Não mesmo. Bem, eu acho que a gente já te disse várias e várias vezes. Mas a comida não deveria ser tão amarga assim. Bem, eu não me importo com esse tipo de comida. Na verdade, eu gosto da sua comida. Ele gosta de comer tudo. Mas eu também posso ver o porquê a maioria evita. Bem, eu gostaria muito que a minha comida tivesse um cheiro normal, né? Mas por que você tá tentando fazer essas comidas com um teste de vontade? Ou não um teste de vontade, um teste de resistência? Sei lá. Ele venceria um daqueles programas loucos de televisão que botam as pessoas no mato. Eu nunca percebi que vocês pensavam assim da minha comida. É, parece que o sabor, ou como falam, o gosto da maioria das pessoas não é tão cultivado quanto o meu. Eu preciso ser mais consciente. Se eu quero agradar as massas, eu vou precisar de um sabor que era de todo mundo. Hum, eu acho que talvez algo envolvido, um jogo na selva, deva funcionar. Mas eu não quero algo muito comum, né? Como um coelho ou um cervo. Meu Deus, o que ele vai pegar? Coelho, cervo. É bom, tranquilo. Ah, meu Deus. Menos mal. Menos mal, minha filha. Ajuda ele. Nossa, que surpresa adorável. Como é que você está? Ainda está tendo ideias para o presente da cerimônia? Ah, com certeza. Na verdade, é por isso que eu liguei. Eu gostaria de umas ideias. Tá, tudo bem. Ela entusiascamente sugeriu o quê? Rockpatch. O que você vai caçar, minha filha? Hum. Então esses são canons de Rockpatch. Não me lembro da bem... A classe 7 veio para cá durante as operações especiais. De acordo com a Marguerita, tem algo aqui que possa servir. O quê? Mas... Esse lugar é algo e tanto, hein? Hum. Acho que eu posso pegar todo tipo de coisa. E tudo quanto é buraco aqui. Tem hora de ir para caçada, meu filho. As coisas boas. Um ótimo guinu! Oh, essas gostam ótimas se você tiver um pouco de salto e gritar eles. Oh, eu estou salivando apenas pensando nisso. Concentre-se, concentre-se, concentre-se. Nossa, tem um monte de bicho aqui. Eu vou evitar todos os bichos se eu puder, tá? Vamos. Vamos. Tá bom. Pelo menos eu consigo usar isso para as rações. Talvez eu consiga pegar mais. Mano, o que ele vai fazer? Aparentemente, ninguém está nos batendo. O que é muito bom. Tá, um Rock Trip é um tipo de líquim que cresce... Meu Deus, ele come líquim também. Tem, não tem muito sabor por conta própria, mas pode funcionar. Vou usar isso para o molho. Meu Deus do céu. Não, tem umas coisinhas que são amarguinhas, que dão um tchan de vez em quando. Sim, entendeu? O que você consegue fazer. Mas não líquim. Eita, tem um bem aqui. A gente vai ter que dar a volta. Meu Deus, a árvore é inseto. Quer ver? E raiva. Praticamente um achado perfeito. A parte disso pode ser usado para alguma coisa. Bem, mas essa receita não vai pedir por abelhas nem larvas nessa vez. Então, o mel sempre vai ser útil. Que bom. É, a gente já não tem outra opção. Hum? 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 Eu senti algo. Mas foi apenas um vislumbre. Definitivamente deu uma vibe diferente dos outros monstros por aqui. Hum? Deve ser esse lendário. Hum? Hum, acho que eu vou caçá-lo. Show-se-se, Panda Parsley. Eu vou parar de nada para fazer uma boa cozinha de você. Ele vai... Ele vai fazer um... Prato de guaximimim. Menos pior, né? Menos pior, né? Considerando tudo. Considerando tudo. Menos pior. Nem quero saber o que é isso. Ah, é trufa. Menos mal. Trufa é comestível. Sim. Ótimos aromas que podem dar. Mal posso... O que essa comida vai virar. Bem, eu pude ver um... Me chamo de monstros aqui. Eu venho mais cedo que venho para essa direção. Eu acho que eu vou ter que colocar alguma isca para atrair. Uma maçã. Vamos lá. Onde é que você esteja? Meu monstro consegue resistir a uma maçã cheia de mel. Inclusivemente deliciosa. Agora vamos. Morda, se eu quiser. Ele vai assar isso? Bem, parece mais um guaxinim. Hum. A Liguita estava certa. Meu Deus. Está querendo uma luta, é? Ótimo por mim. Hum. Que o melhor vença. E vitorioso. Saia com a refeição. Deveria esperar isso. Que um monstro seja rápido. Determinar isso rápido. Um ataque decisivo. É... Quanto mais demorar, mais a fadiga vai afetar a qualidade da Karen. Próximo vai ter que ser um ataque bom. Vai ser minha chance de acabar com tudo. Eita, preula. Oh, bom trabalho. Mas muito lento. Ótimo. A próxima flurry vai te arruinar. Por favor, não deixe ele arruinar. É... Tadinho. Descanse em paz, pequeno. Você lutou admiradamente. Eu dou a minha palavra que nenhuma parte de você vai ser desperdiçada. Meu Deus do céu. Então o dia chegou onde ele teve que apresentar... Meu Deus. A sua comida no painel de revisão. Vai, eu confio. Vai dar certo, eu confio. Bem, vamos ao nosso painel de revisão. Eu, orgulhoso e agradado de TORS. Você é o seu apresentador hoje. Infelizmente, o homem portário de todo esse evento, Nicolas, está num encontro no Palácio Velflame. Sobre o menu. E não consegue vir aqui hoje. Dá pra lembrar vocês, essas comidas que passarem no nosso painel de revisão vão ser servidas no banquete de recepção do casamento do príncipe. Então, vou apresentar vocês aos nossos estimados cozinheiros. Quer dizer, é... Vai lá. Jurados. O que você tá fazendo aqui, minha filha? Você não tem nada a ver com o bagulho. Você veio só pelo rango, né? Tem. Vamos ver se satisfazer o meu paladar refinado. O que você também está fazendo aqui? Mano, pegaram a pessoa todo aleatório. Na primeira vez, a pessoa... Quer dizer, jogando comida. Então, vou dar a minha melhor... Mano, até você! Caramba, foi muito aleatório. Eu acho que, tipo, eles fizeram um algoritmo randômico. Falaram assim, ó. Taca os personagens aí. Tipo, eu não sei quem que eu vou tacar pra ser jurado. Escolhe. Aí o jogo escolheu. Tá. É, o Nikos realmente tá dando tudo de si pra chamar eles. Bem, mas eu não tenho ideia de como isso aconteceu, né? Eu acho que o Muse foi responsável pela presença do Marquês hoje. Quem pode dizer, né? De qualquer maneira, a gente vai ter uma vasta variedade de opiniões, né? Vocês devem se ver como juízes. Ou de opções. Ah, só me lembro... Orozélia odeia vegetais, mas ama comida... Comida gordurosa. Nesse caso, então vai ser muito fácil de imaginar o que que ela vai dizer. Não seja rude. Mas eu espero que as impressões do inspetor sejam, assim... Um padrão normal. E o meu tio ou avô vai ser meio, assim, difícil, né? Ele gosta muito de iguarias. Então, basicamente, a gente tem uma criancinha, uma pessoa mais normal e um fresco ricaço. É... Continuamente fora dos padrões. Não com esses nomes, né? Mas, enfim... A gente vai ter um balanço de opiniões, assim, boa, né? Espero que todo mundo participe. Eles vão fazer o seu melhor. Com a Yuna representando a classe 7. Vamos torcer pra ela. Eles vão votar tudo que a gente tem. Sim. Eles vão encarando todo mundo, eu estou animada. Vamos fazer o nosso melhor. Ok, Nobel, você está pronto. Sim. Mal posso esperar pra ver o que você conseguiu. Cada participante começou a preparar a comida. Eles terminaram... Ah, que isso? É mingau? É da Sandy. Lenghain risotto. Bem, então é uma comida... Não é uma comida original, mas é uma nova. Hum. Mas a comida é o que eu sei que eu preciso... A Mafa quando ele era criança. E é bem especial pra ele. Pô, aí você pegou pesado, né? Porque você sabe lá a região, né? Então, por favor, experimentem. Realmente aquece o seu coração. Esse sabor... É tão elegante de uma certa maneira. Como se fosse uma comida mais rústica de casa. Uma coisa caseira, assim, de mãe. Bem, o segredo por trás desse sabor complexo seria uma Moontruth. Isso apenas serve como um aceito pro resto dos ingredientes. Exatamente. Caramba! A língua dele é apurada, hein? Ok, ok, ok. Você já disse a sua opinião. Eu nunca sonhei aqui em um estudante como você poderia preparar algo com essa qualidade. Parece que eu vou ter um banquete hoje. É, isso é uma comida de qualidade. Tem reclamações pra mim. Isso bateu no paludar assim tão gentilmente que eu suspeito que eu vou desistir dos próximos. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ótimo elogio. Bem, eu sou meio que fã de... Como fala? De risoto. Pera, mas como... É tipo de coisa de arroz. Mas como se realmente se o risoto... Bem, eu diria que é um sabor mais leve. Quem deixou essa criança aqui? Tipo, o que ela fala? Você tá totalmente correto. Isso me enfurecia. Você não consegue entender as complexidades da cozinha. Você não tem jeito de sentar aqui. Ela não é uma criança. Ela tem mais de 800 anos de idade. É muito tarde pra gente chamar outro júri. Como? Como? Você vem com tudo falando sobre complexidades quando você parece que você é um... Calma, 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 calma. Um porco tirando o cochilo. Como ousa? Você percebe com o que você está falando? Ah, você acha tão... Se você acha tão grande assim, por favor. Eu sou ansiado com o Hexen. É, vocês dois podem parar e resolver suas diferenças pacificamente. Obrigado. Né? Os juízes vão furar jogo lá no bloco. Uhum. Bem, a gente recebeu uma nota alta. Então, vamos. Eu estou preocupado com como as coisas vão seguir. Estão sendo um espetáculo e tanto, né? Eu estou só aguardando. Como que eu estou fazendo um ótimo trabalho como apresentador também. Ah, que isso? Gente, eu não gosto dessas comidinhas que servem. Porque, tipo assim, o pessoal de buffet chique serve uma comida que cabe. Tipo aqueles negocinhos que cabem em uma colher de café. Colher de café é para encher o café. Não é para ser um alimento. Não é para encher a barriga. Eu odeio essas comidinhas que vêm assim, nesse tamanho mínimo. Entendeu? Você enfia em uma narina que digere. Tá bom. Tem até uma maneira diferenciada de comer. É perfeito para um estilo de buffet, né? É perfeito para um estilo de buffet. Aquelas coisinhas mínimas e infâmicas para todo mundo passar fome. E economizar. Quer dizer, o buffet economizar, né? Porque os noivos pagam caro pra caramba. Imagina, um prato deles vai ser o quê? Tipo, uns 50 reais. Né? Deixa eu ver. Polonhesa, base, cabanero, peperoncino. Hum. A ideia é de uma única mordida. É capaz de preencher com tantos sabores diferentes. Não é nada mal. Que bom que gostou. É. Nada mal, ele disse. Eu acho que ela merece mais elogios do que isso, né? Essa profundidade. Cabe profundo e encontre a humanidade, tá? Caramba, os dois não se gostaram. Qual é o seu problema, criança? Você está constantemente brigando comigo. Eu entendo que você é apenas uma pirralha comum. Mas tenho certeza que... Calma, uma... Alguém deve ter criado você com um pouco de uma imagem de boas maneiras. Só pra deixar claro... Seu... Seu cabra geriátrica. Eu tenho 800 anos de idade. Né? Eu vou falar sobre maneiras... Né? Você tem pouca... Tipo, se você tem pouca humildade. Hum. Você está falando só besteiras. Todo esse tempo. Eita preula. Ah... Bem... Dá pra ter uma nota, sim? Quer dizer... Eu estou me divertindo aqui. Uhum. Eles só estão vendo o caos acontecer. Bem, parece que a Tifa teve altas notas. Uhum. Com certeza que... Ela vai pegar o coração de você sabe quem. Desse jeito. É, já chega, Mills. Então comece mais problemas. Ah... Misericórdia. Tá bom. Salmão dourado cozido. Uhum. Tipo, é pra quantas pessoas cada um desse? Parece suculento, mas... O que faz disso especial? Ah... Despeis que vocês todos são amadores. Isso é um... Salmão raro, juvenil raro. É dito que uma fatia mais deliciosa... Eu queria saber que você iria reconhecê-lo. Realmente saber das coisas. Eu não sabia que isso era um peixe raro. Um peixe raro e vocês... Tiraram ele do... Da... Da natureza dele. Do lugar dele. Pra comer. E nós tomamos todo o cuidado na preparação. Tá bom. Tem tudo. Sal bonitinho. Caminha controlada. Hum... Bem... Pra mim, isso daqui tá pronto pra ser provado. E... Tremendamente delicioso. Você realmente é bem versado na arte da culinária. Eu li mal você. Hum... E você sempre tá falando mal de mim, então? É, eles são como fogo e gelo. Sim e não. Não tem um comportamento ilógico. Não se preocupe com esses dois. Quanto às adversidades, eu acho que eles vão se dar muito bem. É do raro... Ah, dado que o ingrediente-chave é algo raro, né? Você acha que você é capaz de preparar um segundo pra um banquete? Não tema. O Clube Imperial de Pesca também tem toda a cooperação da Guilda de Pescadores Líbel. Não tem peixe que a gente não consiga. Tá bom. Vocês vão levar o peixe à extinção. Parabéns. É, com certeza eu vou provar o banquete. Ah, tem pretzels. Olha! Eles são originados no Império, mas todo mundo aproveita no continente inteiro. Uhum. Cada lugar tem sua maneira especial. Pô, é uma comidinha de mão legal. Dessa vez é feita ao estilo Imperial e ao estilo de Crosbell. E tem ao estilo de Líbel também. Ah, faz sentido, né? Faz sentido. Você tem o Império, você tem Líbel e também você tem Crosbell no meio, porque ele já participou de outras coisas de Crosbell também. Tem o estilo de todo mundo. Uhum. Bem, eu ajudei ela a fazer alguns pretzels há um tempo atrás. Bem, eu sabia que a Líbel tem uma variedade de sabores. Eles cheiram muito bem. Nossa, muito bom mesmo. Agora eu tô com fome. Bem, a gente precisa fazer uns depois. Pra gente. É, eu concordo. Tá, bem. Eu também sou bem familiar com o do estilo Imperial. Bem, os de Crosbell, eles utilizam mel e tem um sabor meio assim salgado com doce. Bem, e os de Líbel são mais macios. Bem, eles costumam usar de tipos diferentes de farinha em cada pretzels, né? Cara, você consegue... É, ele é tipo... Ele é um sommelier daqueles, né? Pra replicar os sabores únicos de cada variedade. Eu pensei que o melhor seria usar os ingredientes originários de cada um, né? Eu até mesmo usei água diferente. Ótima atenção aos detalhes. Eles são deliciosos com outro tipo de comida. São perfeitos pra servir num buffet. Muito obrigado. Bem, ela usou até... Ela usou até água diferente pra cada pretzel. Tipo, ela foi lá em Líbel, catou uma baldinha d'água e trouxe. Não consigo imaginar, né? Tipo, menos do que a nota máxima. Minha vez, então. Ah, estamina gelato. Tá bom. Extrato de tartaruga. Coisa de cobra. Ah, acertando. Eu peguei todos os ingredientes que melhoram a estamina de todos os tipos. E arrumei numa sobremesa. Com o mel de alta qualidade de armo... Amorica. Tá. Esse é o tipo de coisa que eu esperava da Marguerita. Com certeza. Como será que é o gosto disso? Bem, eu não vou mentir, né? Eu queria provar. Não, 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 não. Menos. Calma. Aqui é a Tofanikito no... Uma coisa. Bem, realmente é o único. Não é nada ruim. Uhum. Tem um saborzinho meio apimentado. Nessa partida apimentada que funciona perfeitamente. Uhum. Eu posso me cedir cheio de energia. Né? Eu acho que eu posso ir pra Raquel imediatamente. Menos. Essa reação que eu esperava. Isso vai ser uma ótima pra sobremesa. Se a Miriam pudesse ter participado, né? Bem. Mas eu deixo isso pro Rian. Eu tenho que preparar muito. Pra Lord Vincent também. Até mesmo, como fala, a sobremesa dela é poderosa. Uhum. Bem, aposto que você pode provar um pouquinho, né? Seria mais agressiva. Menos. Menos. Último participante. Finalmente vocês deixaram por último, né? Meu Deus. Isso parece um jogo selvagem de algum tipo. Tipo, tipo, é carne crua? Que tipo de farsa é essa? Você tá tentando nos alimentar com... Algo morto em sabe-se lá onde? E crua ainda por cima? Tipo, eu ouvi falar que tem algumas coisas que podem ser comidas assim. Mas isso não parece que tá fresco. Essa carne. Tá envelopada com um leve poder espiritual. O que que o Fred tava pensando? Eu queria acreditar que tem mais do que essa carne. Mais nessa carne do que os olhos veem. Sim, é do Fred que estamos falando, né? Então ele tem um plano. Ah, me desculpe. Essa refeição é o famoso porcel panda. Esta comida só está completa com a adição de uma... Opa. Hum... Combinada com o que a gente conhece do leste. Sabo, sabe? Então esse é o seu plano. Nada mal. Ou seja, é uma carnezinha crua que você molha com o... Tipo, não é um negócio chique. Tipo, é um rechô assim que vai esquentando o molho. Tipo, um fundi. Caramba. Tem. Me lembro de uma vez, mas eu acho que é delicioso. Percebada. E eu já ouvi falar do Xabu Xabu antes, mas... Hum... Tirando essas convenções de nome, você basicamente colocou... Carne não... A gente só coloca carne num pote. Sim, mas não apenas uma vez. Coloca o quanto você vai comer no momento. Tá? Usando os palitinhos. Pegue um pedaço e mergulhe. Uma vez que a carne estiver cozida, você pega... Ah... Parece divertida. Então vamos lá. Então vamos lá. Nossa, uma comida normal, pelo menos. Que bom, não é inseto. Isso é absurdamente delicioso. Pô, pra mim, eu acho que todas as comidas têm que ir. Porque na boa... O pessoal deu show. Né? Eles estão me enchendo com poder. Acho que eu posso continuar comendo isso. Eu vou voltar pra minha forma original. Você vai o quê? Bem... Certamente é algo impressionante. A carne é firme. E... A rapatia é... O suficiente. Bem, já chega já do sommelier. Deem a nota logo que eu quero saber o... Tá realmente magnífico. Ok. Eu nunca imaginei que ele iria falar algo assim. Sabo-sabo, é? Hum... Eu já ouvi isso do mestre uma vez. Ah, não é justo. Eu quero experimentar. Eu acho que vai ter pra todo mundo, né? Quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui parado e assistir eles falarem... Eu já dormi ao limite. Meu estômago já tá roncando a eras. Bem, eu acho que já tá o suficiente, né? Agora é a nossa vez. Você não bode simplesmente. Né? Isso é conta como um buffet, né? Então... Mais do que o suficiente pra todo mundo. Vamos abrir um teste, um teste de serviço pra todo mundo. Concordo. Todo mundo merece um pouco de diversão também. Gostei da ideia. Nossa, finalmente uma comida assim decente. Mas... Meu privilégio... Eu preciso ter um pouquinho mais disso antes de todo mundo. Não tão rápido. Eu vou pegar isso também. Valeu. Aí, todo mundo agora vai comer as coisas. Que bom. Então, um painel que terminou sem incidentes e todas as comidas apresentadas passaram no processo. Então, pra que vocês fizeram um painel? Se toda comida apresentada foi tipo puff. Ok, né? Parece que ninguém notou. Eu misturei... Nossa, eu misturei... Pode... Pungo... No sub-sub... No molho sub-sub. É, eu meio que esperava que você fizesse algo desse tipo. Pô... Parece que as pessoas podem dar com esse tipo de sabor sem nenhum problema. Significa que eu consigo usar isso nas comidas como uma introdução de secarita. Ingredientes especialmente... Todo mundo vai poder aprofundar mais seu entendimento no mundo gourmet que eu viva. É, o futuro agora está mais brilhante de fato. Tá, só pega leve, ok? Ele misturou o fungo. Eu sabia que estava bom demais pra ser verdade. Espero que ninguém morra. E foi selvagem e igualaria. Sim, mas pelo menos o pessoal não sabe o que tinha lá dentro. Só espero que ninguém morra. Mas enfim, a gente precisa ir para o próximo Daydream. O penúltimo dessa leva. E eu espero vocês lá. Então se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar, coloca um comentário falando que você achou, compartilhar os anúncios é muito importante. Se você não for inscrito no canal, eu espero ver se inscreve-se para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E até o próximo.